Bem-vindos, amigos do YouTube, a mais um vídeo cheio de curiosidades musicais. Hoje vamos explorar uma mudança intrigante na carreira de um dos ícones da música brasileira Jorge Ben, ou melhor, Jorge Ben-Jor. Sim, em 1989, esse renomado cantor tomou uma decisão que gerou muita discussão e especulação sobre suas motivações. Será que foi apenas uma questão de numerologia e misticismo, como muitos dizem, ou existia um motivo mais prático por trás dessa mudança? Vamos descobrir juntos! Jorge Ben, conhecido por suas composições marcantes e sua fusão única de samba, bossa-cara, nova, funk e outros ritmos, sempre teve uma inclinação para o misticismo. Suas letras muitas vezes abordam temas espirituais e filosóficos, o que levou muitos a acreditarem que sua mudança para Jorge Ben-Jor estava ligada à numerologia e à busca por energias positivas. No entanto, há um detalhe interessante que nem sempre é mencionado o motivo prático por trás dessa mudança de nome. Na época, Jorge Ben estava preocupado com a possibilidade de ser confundido com o renomado músico americano George Benson. Confira seu depoimento no programa Roda Viva da TV Cultura no ano de 1995. O nome do Jorge Ben-Jorges Benson é verdade e o nome, você mudou o nome mesmo? Não, a mudança de nome tem várias coisas, porque quando eu fui para a UORN, o André me dando e falou, tem que vir para fazer uma coisa diferente. Então ele falou, você vai para a Los Angeles já gravar um disco e a gente vai bolar uma... Então partiu disso, os artistas da UORN. A UORN tem... tinha três artistas, tem um argelino e tudo com bem. E o Jorge Ben-Jorges Benson. Eu falei, olha, lá está tendo esse problema, eles pensam que às vezes eu sou o Ben-Jorges Benson. Isso foi o que eu disse para ele. Aí a gente foi bolando, eu falei, qual o nome que eu poderia usar? Falei, o meu nome, o que ia ser no começo, na poligranha, era Benzabela. Mas eles falaram que não era... Porque o Benzabela é o nome da minha mãe. É o Benzabela de família. Benzabela. Aí eles disseram, não, Benzabela não é sonora, não é. É uma coisa artística. Fica só o bem. Aí ele falou, então vamos botar... Mas Benzabela também vai ficar muito... vai mudar radical. Então fica o... Falei, então bota Ben-Jor. Aí ficou. Tanto que o primeiro disco saiu só com Ben-Jor. Foi para marcar. Ben-Jor, só o Ben-Jor, o primeiro disco. Essa confusão poderia ter consequências financeiras sérias, especialmente no que diz respeito aos direitos autorais e ao reconhecimento de suas obras. Assim, a decisão de adicionar Jor ao seu nome artístico não foi apenas uma questão de espiritualidade, mas também uma medida inteligente para proteger sua identidade e sua carreira no cenário musical, evitando assim possíveis problemas legais e financeiros. E aqui encerramos mais uma viagem pelo mundo fascinante da música e das curiosidades artísticas. Jorge Ben, ou melhor, Jorge Ben-Jor, P continua sendo um dos grandes talentos da música brasileira, deixando sua marca não apenas pela sua genialidade musical, mas também pela sua capacidade de se reinventar e enfrentar desafios de forma criativa e estratégica. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!